Um mandado de prisão pôs fim na ação de um homem que atuava nos crimes de roubo de gado em toda a região da Zona da Mata e também no estado do Rio de Janeiro. O investigado foi preso na casa dele na zona rural de Fervedouro. O Miguel Brás está chegando para contar. É Miguel, é um roubo também que acontece muito, né? Roubo de gado. Não pode. A polícia foi em cima dessa vez. É isso mesmo, Nico. Olha só, essa operação contou com a participação de 13 policiais civis de quatro cidades. Abre Campo, Matipó, Manhoaçu e Divino. Ainda, né, segundo a polícia civil, o homem foi preso no córrego Rosa Verde na zona rural de Fervedouro. A polícia ainda informou que ele responde um processo por uma tentativa de latrocínio contra o investigador da polícia civil de Manhoaçu. Então, um inquérito foi instaurado e as investigações apontaram que este homem faz parte de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de roubo e furto de gados na região da Zona da Mata e no Rio de Janeiro. A polícia civil explicou que a dinâmica dessa facção criminosa era o seguinte, né? Os integrantes observavam algumas fazendas, algumas propriedades e escolhiam os bovinos. E quando chegava à noite, eles iam com um caminhão apropriado e furtavam os animais. E além disso, segundo a polícia civil, esses integrantes eram escoltados, tudo para assegurar que o crime desse certo. Então, este homem foi encaminhado para a delegacia e, claro, com a prisão deste suspeito, as investigações vão continuar e outros integrantes podem ser presos. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. É, e vale dizer, né, gente? O Miguel falou ali o que a polícia sempre informa, a questão de suspeição, né? É suspeito, aí vai ser investigado. Se ficar comprovado, aí tem que ressarcir, pagar, né? Pena pecuniária, que é em dinheiro. E também, claro, devolver o que levou como roubo. E, claro, pagar a pena também. Obrigado, Miguel Brás. Obrigado, Miguel.